Olá galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de devido fiais aqui, Reptance. Uh, Bat Trip? Of course dude. Drowze, mano. Drowze aqui pra mim é a melhor pro mundo de jogo, tá? Disparado assim, vou dizer mais, melhor do que Tears Up? Melhor que Tears Up. Melhor do que a falecida Damage Up? Melhor do que a falecida Damage Up, cara. É simplesmente surreal. Meu Deus, Cocôzinho aqui nunca, nunca valeu tanto a pena, hein? Cê tá doido, Jão? Espetacular, velho. Mandou super bem. Bom, vamos lá. Calma aí. Tá nice. Meu coração fantasma, eu acho que é pouco, tá? Pra gente poder se manter até o próximo andar. Com esse boneco aqui, o Apollyon, eu não fiz nada, galera. Absolutamente nada. Então assim, se eu tiver um início forte aqui, eu vou fazer o Boss Rush. Se eu não tiver um início forte, eu vou simplesmente ignorar e seguir o baile, tá? Eu gostaria muito de fazer o máximo de objetivos possíveis nessa run, mas eu também não vou me queixar se por acaso eu não conseguir. Você me entende de qualquer? A expectativa é alta, mas se não der certo também, life goes on, né? Vida que segue, sem grandes estresses aqui. Pô, eu tô com muita grana, mas essa muita grana aqui, no final das contas, não tá... Não tá resolvendo muita parada, não, velho. Holy shit. Olha aí. Wow. Tá nice aqui. Tá bom, galera. Vamos nessa. Sala, dourada e loja. É minha marcada. Baulzinho? Vou arriscar. É, é. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Foi lucrativo no final das contas, vai. Por isso aqui não compensa eu me arriscar pra poder pegar elas. Little Gish. Cara, ele não escalona. Wow. Me deu 1 de damage. Holy motherfucker, boys. Que delícia. Opa. Que delícia. Que delícia. Please, game. Não. Jogo horrível. Caralho. Ué. Ih, aqui realmente não tinha como. My bad, my bad, my bad. Poderia ter dado uma olhada ali inicialmente, né? Mas não. Quer meter o louco. E essa meteção de louco às vezes acaba atrapalhando. Mas tudo certo, galera. Eu ainda acho que eu tô bem positivo aqui. Dois... Duas chaves, 11 centavos. Boss relativamente fácil. Gostaria muito que ele me desse HP, tá? Pra ser sincero aqui com vocês. Já peguei aqui um... Calma aí. Beleza. Já peguei aqui um damage up. O cheers dele é ok, né? Não vejo muito problema com isso. E é isso, assim. O HP, ele garantiria que eu tivesse a oportunidade de fazer impacto com o Demon. Como falei pra vocês. Quanto mais forte eu ficar nesse início, melhor. Porque daí eu faço boss rush se der tempo. Vai dar tempo. Normalmente dá. Ok. HPzinho. Shot speed. Shot speed é a velocidade com que o tio navega na sala, né? Bem tranquilo. Rapaziada, não se esquece, tá? Que likezinho é brutal. É o combustível aqui do canal. Então, por favor, senta o sarrafo aí, tá? Eu vou ficar bem agradecido se você o fizer. Mais, mais. Ah, olha lá, boys. Pedrinha. Pedrinha marcada ali, velho. Hum, default. Interessante. Interessante. Vamos lá. O objetivo aqui. Opa. O objetivo aqui é encontrar uma bomba. É, não vou quebrar, não vou roubar a loja ou simplesmente comprar alguma coisa por enquanto. Não faz sentido. A bomba tá ali. Cara, fruitcake é interessante, mas eu particularmente acho muito instável, tá, galera? Vou colocar isso aqui, ó. Eu particularmente acho muito instável pra gente poder pegar pensando aí em grandes objetivos. Acho sim que é um item muito divertido de se jogar, mas ele é um item pouco... Eu não vejo grande utilidade nele. Assim, não. É legal, não é ruim, tá? Caracas, mané. Nossa, eu consegui infligir os primeiros anos aqui nos caras. Oh my gosh. Beleza. Que sala. Que sala, meus amigos. Que sala. Não é hora de entrar aqui ainda. A vontade que eu tenho, pra ser bem sincero, é de abrir aquele baúzinho ali e é isso, sabe? Talvez usar default pra poder sair dos espinhos e não tomar double damage. Que sala, meu amigo. 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 Nada demais. Tem uma carga pra poder entrar no boss? Vamos lá. Vamos fazer uma boa. Posso usar a Default pra poder Sair daqui também, né, velho Essa é uma boa ideia Eita Então você é desviado, irmão Claro, claro Por que que daria certo se pode dar errado, não é mesmo Uh, boys Gosto demais da Gup's Head, velho Eu vou absorver Vou ficar com a Empress Acho melhor do que a Default, né E é isso Todas as vezes que eu usar a Barra de Espaço agora Eu tenho ali o efeito da Eu vou usar a Empress, porque eu não tô me sentindo tão forte Tudo bem, eu tô tranquilo assim Mas ainda me falta um tierzinho e tal Definitivamente Ai, 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 ai Definitivamente daria pra fazer Sem, mas só pra garantir Uma parte do gato contando, by the way Uh, cheers up Worthy demais Caracas, mano Melhor início impossível, rapaziada Melhor início impossível Olha isso Que delícia Tires maravilhoso Damages Sensacional O que eu posso fazer aqui pra melhorar ainda mais esse início É tentar encontrar uma bateria, tá E ai, pra isso eu vou entrar aqui Uma bateria tá lá Eu tenho isso Eu vou garantir já comprar isso aqui também E agora eu absorvo Cara, me deu mais cheers O que é ótimo E me deu mais move speed O move speed ele já tá O suficiente Assim, eu não vou precisar de mais Claramente é aleatório, né Quando eu aperto a barra de espaço Mas ainda assim Tá bem tranquilo Tá bem de boa, rapaziada Sala aqui de cima é uma boa, hein Cara Voltar aqui voando Pode ser o canal Dois Um coração e meio Fantasma Vamos ver Não, na verdade Na verdade eu quero Eu tava sem bomba e sem chave Galera, esse foi o único motivo de abrir Eu tava com uma bomba, se não me engano Na verdade, né Mas de qualquer forma eu tava sem chave Então eu tenho um drop final aqui da sala Fora o baúzinho Gourfe demais Tires tá maravilhoso O damage tá encaminhado Eu acho que esses caras aqui Deveriam se acertar, cara Estilo kamikaze, sabe Bom, hein Que ego de nós um heavy Que nós revas Nós não tava aqui Workando Isso é um pensamento muito louco, né Cara, do brasileiro médio Se eu tivesse dinheiro Eu não tava trabalhando, irmão Ai, raza ideia Nice Tá bom Eu perdi um coração por um centavo Worth, not worth Mas tudo bem Absolutamente Não foi stonks Mas eu tô tranquilo com isso Valeu o risco Tenho cinco corações Mas obviamente, né, galera Eu não tô tirando o charme aqui de ser rico, não Eu acho que quando você é rico E quanto mais Você vai crescendo Mesmo em grandes empresas No comércio privado Você vai tendo mais flexibilidades, né É que eu vou explodir Eu não tenho grana, tá Então aqui eu já vou dar aquela explodida Vou comprar Aumentei ali a minha chance de pacto O que é maravilhoso Sempre muito bem-vindo Ainda mais que... Calma aí Do... Bora Nossa, frase super inacabada, né Enfim Vambora TDAH vai batendo forte Assim no final da tarde Galera fala que quem tem TDAH Quanto mais cansado Mais centrado fica Ahn E agora, José? Se eu apertar a barra de espaço aqui O que que vai acontecer? Vou tocar Uh, calma Tô voando Eu vou ganhar o dash? O que que vocês acham? Não sei Inclusive, eu posso... Eu não vou ter cargo o suficiente, né Então eu posso até... Fazer a boa aqui, ó Você liga Aí, errei Ah, mas é horroroso de mira mesmo Nossa, eu queria tanto uma carga, jogo Por favor Nunca pedi nada Se bem que o Deuzebú O Deuzebú Ele até... Até mais ou menos Vai, mas peraí Olha, consegue ver que aparece ali embaixo? Ah, se eu apertar a tab Aparece ali o pône E embaixo ali do meu motherfucker Deve ter atualizado o item description Sei lá Bem louco isso aqui Ali do outro lado Lembra que eu falei, né Que se eu voltasse lá Seria ultra worth Ah, caras E agora? E agora, mano? Eu vou... Eu vou feitar o Beuzebú Vai Eu acho que pode ser uma boa É, rapaz Cortou o vídeo aqui do nada, né? Deixa eu pegar aqui o bagulho Uma vez eu contei pra vocês Um tempo atrás Que... Me ligaram Era um número desconhecido E aí eu... Acabei atendendo esse número, né? E era uma senhorinha que tava falando ali Da palavra de Deus, né? A palavra de Deus Cristã É... Ai, cara O que que eu vou fazer aqui, viu, velho? Eu sou super em dúvida, rapaziada Enfim E aí essa senhorinha me ligou de novo aqui Coitada, né? Mal ela sabe o nível de atriz aqui do moleque Mas ainda assim eu dou atenção pra coroinha, sabe? Porque aquele papo, pra mim... Ah... Calma aí Pra mim pode... Eu vou absorver isso aqui Ué? Será que quando eu apertar a barra de espaço agora Eu vou... Como é que vai funcionar, será? De qualquer maneira eu vou pegar o item ali, galera E that's it, tá? Enfim Eu acho que eu vou apertar a barra de espaço E vou dar um dash Ai, vamos de BBF Let's bora Let's bora, irmão Let's bora Enfim, então pra mim não muda nada, né? Se eu escuto ela Mas pra ela, com certeza Ela, no final do dia Ela vai achar que... Ou vai ter o sentimento, né? De missão cumprida Então se pra ela vale alguma coisa Pra mim também vale tudo O nome disso é empatia, né, cara? Eu não sei o quanto vocês fortalecem isso É... Não tô querendo pagar de coach Nem tô querendo dar treinamento aqui pra vocês Ai, ai, motherfucker Não tô querendo pagar de coach Nem querendo dar um treinamento aqui pra vocês Inclusive se vocês quiserem contratar um treinamento aí Meu, cara Eu me vendo facilmente, né? Posso criar um treinamento do jeitinho da sua empresa Que isso? Vamos lá, cara Morre aí, diabo Um treinamento com o jeitinho do seu gosto Enfim E aí... Pô, cara Que bom que a Dona Irene Mesmo que por um instante Ela se sinta feliz, né? Que bom Que bom, Dona Irene Mas que boa Apesar de não me tocar, né? Mas... Vamos aí Cara, esse BFF Ele vai acabar com a minha vida Vocês sabem disso, não sabe? Vocês sabem que eu fiz merda, né? Pegando esse bagulho aqui Deveria ter deixado o pôni Ai, ai Deveria ter deixado o pôni No final das contas Vou entrar Caracas E agora? Explodir aqui É, eu sabia que não teria um pacto Mas... Life goes on Vou comprar, vai Eu posso até explodir ali a máquina No intuito de conseguir Another Another one Vou pensar aqui no... Caracas, mano Cara, é uma pena que o BFF Ele é ruim de mira, né? Não acerta ninguém, o malandrão E quando ele acerta Normalmente eu tô em cima Tá, não foi o caso dessa vez Mas tudo bem Demão Olha lá, mano O BFF 100% inutilidade Olha isso Meu colega Ai Cara, essa aqui é a reamping Aquela é super tank O esquema dela é Ela só vai levar um dano considerável Quando você acertar o coração, tá? O BFF Acerta a mina, cara Capaz Ele é incapaz Deixa que eu faço trabalho, então Parceiro Meu Deus do céu Vamos lá Ganhei mais um DMGzinho Um de dano Meu colega O que que é isso, cara? O dano que eu tô recebendo aqui Isso aqui não tá escrito no gibi, hein, tio? Você tá doido, meu parça Que bagulho delicioso Delicioso Ganhei a flatstone Por sei lá qual motivo Mas tá lá Flatstone Caracas É Sei que eu falo isso pra todos os itens Que são mais ou menos Mas Tá lá Um dos meus itens favoritos aqui E F Ai, caramba Acerto, cara Boa Eu vou de left hand, boys Eu acho que pode ser uma boa alternativa Ah Quantidade de dinheiro Que isso Mais uma chavosa Dá um bisu aqui, vai Ah Ok Bom, dinheiro já não é mais problema A loja não tem absolutamente nada pra mim Cara, eu não vou nem iscar as passagens aqui desse andar, rapaz, hein Eu tô achando que não vai valer a pena, tá? Simplesmente tô achando que não vale a pena, velho Pois é, não, mas Eu tava falando aqui sobre vender curso pra vocês, né E é algo que eu já pensei, assim Estruturar um curso, né Eu gosto muito da área de varejos Eu gosto muito de vendas, assim Hoje eu tava conversando com o pessoal sobre gatilhos mentais Pra as pessoas poderem vender e tal E... E eu acabo notando que é É uma área muito deficitária, né, velho A galera Vende ali meio que no instinto Muitas vezes acaba utilizando estratégias Que não são estruturadas E a estruturação dessas estratégias Elas podem valer a pena no final das contas, sabe? Eu acho que compensa investir um pouquinho Porque o retorno de um treinamento Ele é muito bom, assim Pra companhia, né Estima-se que o mínimo que você tem em relação a treinamento E aí existem alguns estudos, né Falando sobre isso Que é de 25% O ponto aqui, na verdade, não é nem Que eu tô querendo convencer vocês de fazer treinamentos, né O ponto é que Isso aqui reflete muito a vida Quanto mais você treina, né Então quanto mais você se capacita Melhora o seu retorno Então se você tá pensando em capacitar o teu time e tal E fala assim Ah não, porque Sei lá X mil reais Pra eu poder Dar um treinamento aqui pra todo mundo Tem que pensar que Que o retorno Ele é muito grande, né, velho Então 25% em cima das operações Ou anual Ou mensal Enfim É uma grana que realmente Que vai retornar pra ti Segundo aí Uma leva de estudos Do mínimo, né Que é pontuado Nossa, mas por que Que eu tinha certeza Que viria na minha cara Curso of unknown Claro que é um Curso of unknown É lógico que é Por que não seria No Handed man Ai, colher de chá total, hein Ganhei mais um damage Brutal Brutal Delícia, calma Talvez agora Eu precise dar uma olhada aqui Ok Ih Que medinho É, só pra garantir aqui Que eu vou ter Eu vou ter oportunidade De sair sem levar damage Você é louco Cara Voidzinho é legal, hein, velho Void te salva bastante Porque se o item for bom Você pega Se o item for cansado Você absorve Sem estresse aqui O neco Ele fica até Com uma certa facilidade De se jogar, né Eu digo certa facilidade Porque não dá pra garantir Que vai ser fácil Mas Dá Melhora consideravelmente As suas chances Com certeza Enfim, cara Então, gente Estuda esse capacite, tá Faça os treinamentos Cooperativos aí Que a sua companhia Direcionar pra você E GG o Lplayer Vamos lutar Bad Tripper Minha vontade É de eu utilizar Demun aqui, né Bom, se eu não Eu devo estar com uns Oito ou nove corações Tá, galera Se eu não levar dano aqui Vai ser worth Ai, galera Tô achando vocês nervosos Essa sala Que é a estratégia dela É você Puxar esses Até agora Eu não achei a sala dourada Loucuras, irmão Ah, PH Jones Quero PH Jones Tinha uma bad tripper Ali, eu acho que ela virou Full Health Vamos lá Dá uma olhada Ah, vira Balls of Steel Worth Something's wrong Sala dourada ainda não brotou Vamos dar uma olhada Não que eu vá absorver o item Da sala dourada, tá Meu Senhor Jesus Que que é isso, cara Em uma sala dourada Você tem essa Essa preciosidade De item aqui O Rubber Sament Que é Sempre uma delícia E em outro você tem Meu Deus do céu Pokego Terrível Deselegante Pega Ai, cara Acerta, parça Tá, deixa aí E câncer é total Ok, ganhei mais Tears Ganhei mais Move Speed Move Speed mais uma vez Tá, não me agrada Tá, galera Ah, eu tô com quantos minutos Aqui de run, velho 20 minutos É Infelizmente Não vai rolar Aquele Boss Rush Os itenzinhos aqui Eles não vieram os melhores Ai, ai E o Pacto Também não tá Contribuindo muito Que isso, parceiro Vamos não bater Boss Rush Não adianta Eu ficar segurando isso Desenha Não adianta Vamos, works Combinos Bom, vai Como vai Aqui vai Em Então eu quero O ré É E Hó 100 Hó 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 Tau Hó Eu posso absorver o... Fiquei preso! Socorro! Como que eu saio daqui, mano? Caralho, mano! Que porra é essa? Sai fora, irmão! Meu Deus! O que que eu fiz, velho? Eu poderia só absorver o D6, galera! Nossa, que vacilo! Ai, que vacilo! Meu Deus! Fiquei preso no bagulho! Eu não consegui sair! Eu pensei e falei, mano, o que que eu não consigo sair daqui, velho? Mas tá bom, não dá pra reclamar de ter pego o D6, né? Não dá pra reclamar, rapaziada! Ai, troll! Eu não pretendo voltar ali mesmo? Tá tudo certo! Nossa, quanta grana! Se eu tivesse como gastar, eu pegaria ali com certeza, mas eu não tenho como gastar então, whatever! Ui! Ah! Jogaão! Que troll, parça! O Left Hand aqui tá fazendo a festa, né, velho? Assim, a pena é que ainda não me entregou nada, mas tá... Ai, caraca, velho. Ódio do BFF, tio. Bora. Ah, é a Mãe Vermelha. Ela tá mais rosinha, tá ligado? Eu tenho que tentar guiar o pé pra onde... Aqui, ó. Pra onde o... Ai, caramba, pra onde o bonecão vai. Tá bom. Vambora. Eu vou subir aquele papo, né? Eu não fiz caminho nenhum ainda, então eu vou fazer o caminho de cima. E definitivamente é o caminho que eu mais gosto. 37% de chance de impacto. Pompom. Não sei nem por que lutar isso aqui. DC está cheio e tal. Cara, surreal. Ele passou no meio dessa quantidade de inimigos e não acertou absolutamente ninguém. Que isso? Mas zero sorte mesmo assim, sempre. Vai doido. Deselegante. Damage deselegante. Deselegante. Socorro. O damage está bom, o tirso está legal, mas não está nada sobrenatural, sabe? Não está nada garantido. A gente pega a Johnson, né? Uuuuh, vocês! Mas... Cara, isso aqui é... Esse é um pacto que eu gosto, sabe? Vou falar o quê? Não sei o que falar. Claramente eu vou trocar minha vida por dinheiro. Ora, bolas! É um damage, né? É um damage maroto, by the way. Vai! Ah, vou rolar. Uh, nice! Boa rolada. Boa rolada, galera. Vamos embora. Tem uma default ali. Para qualquer coisa eu posso simplesmente dar o pinote. Dá o vazar. Confere aí se você já deixou o seu like. Vou agradecer profundamente se você o fizer. Beleza? E é isso. Vou dropar a left hand. Porque senão daqui a pouco eu me esqueço. E me dou mau uso, tá? Ah! Que parou, mano! Sage Tears. É tão rápido que dá para desviar facilmente aqui das coisas. Sem trinket, então? Tudo bem. Vou pegar esse. Vou abrir também. Esse é o Willismar, velho. Diogo, vamos levar aí o tanque. O que vocês acham? O que vocês acham da minha bela ideia? Diogo, anota aí minha bela ideia, por favor. O que vocês acham da minha bela ideia? Um outro trinket que eu colocou aqui. O que vocês acham da minha bela ideia? Espera aí. Sim! Se eu fosse um pouquinho mais surtudo, teria sido melhor. Mas ainda assim foi muito bom. Ui! Galera, o Andrézinho aqui deu o que tinha que dar, hein? Ai, cara! Que parola, velho! Eu não. Ah... Controlable Tears. Cara, esse item aqui, eu acho ele um item sensacional. Principalmente quando você... Principalmente quando você... É... Nossa, eu só tenho 6 chaves. Para... 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 Eu sinceramente não acho que eu tô apto a matar o roleplay, tá? Então eu vou por aqui mesmo. Então, Controllable Tears, ele funciona muito bem quando você tá de Brainstorm. Cara, fica sensacional. Vale muito a pena a combinação, tá? Muito a pena. Mas como eu falei, é isso. Realmente. Wow! Filho da puta! Levanta, cara! Meu Deus, velho. Mas o que foi isso? Holy shit, boys. Me dei mal. Cara, me dei muito mal. Shit. Bora. Sai daqui. Eita, o que é isso? Ai. O que? Drowsy. Delícia, boys. O Drowsy, ela é o contrário do Addicted, né? Então, uma vai te deixar super ágil, outra vai te deixar super lento. Cara, essa aqui vai... Ai, caramba. Essa aqui vai ser a carta que vai fazer eu matar o Isaac, tá? Sem elo, eu simplesmente não consigo. Ai, cara. Cara, o que é isso? Ai. Vamos lá. Longe de mim. Obrigado. Piu, 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 piu. Flode. Dei na beixola dele. Vamos lá. Diogo, por favor, não trola. Vamos lá. Shit. Holy shit, boys. Meu Deus. Que loucuras, velho. Ah, é Cristo of Darkness. Legal. Tá. Isso aqui é legal. O restante eu vou rolar. Rolito. Sinus Infection, motherfucker. Sinus é bom demais, velho. Eu preciso pegar, galera. Aê. Eita, porra. Que assada, cara. Eu tô ruim de range, né? Meu, meu, meu broxadinho aqui, meu tiro. Que um dente grudado no cara. Mano, e se liga na incapacidade do BBF acertar as inimigas, né? Surreal. Surreal, cara. Sala lotada de inimigo. Olha isso. Cara, esse Move Speed me salvou demais. Quem diria, né, velho? Que eu iria agradecer um Move Speed. Boa. T forma. Boa. Lógico. What? Por favor game, por favor Que delícia Que delícia Imolacria Quanto tempo, velho Eu não vejo uma imolacria Ela grudando A imolacria está grudando nos caras Ai, Deus Vambora Com tears alto assim O imolacria fica muito bom, né A imolacria grudada nos caras Meu Deus Ei Caracas Vai dar ruim Talvez eu tenha me arrependido um pouquinho De ter pego imolacria Só um pouquinho Eu não estou muito arrependido não Só um pouquinho arrependido O que é isso, cara? Nossa, os familiares vão ficar pertinhos Ficou muito, muito bom Não vou me alongar não Eu acredito Eu acredito Eu acredito Olha esse item, cara Que coisa ridícula Olha que coisa ridícula Meu Deus Muito forte A base Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dá aquele likezinho Trevoso Pra ajudar no vídeo E no canal Um grande abraço pra gente Valeu, falou Fui Tchau